Ele é invisível, ele é terrível Ele é a desordem cedo indizível Ele é o portal imaterial Ele assentou o boçal no possível Ele chegou com a informação Transmitiu numa mutação Na natureza, no ser humano O animal debaixo do pano A quantos corpos será necessária a transmissão Pra humanidade então Entender o sinal E quantas mortes serão necessárias para você Finalmente entender Estamos muito mal Petróleo, aço, ações ao vento Deuses tão frágeis perto do tempo Consume massa o seu papel Limpe o buraco perto do céu Foram milhares, foram milhões Lucro nos bancos sempre bilhões Tudo fechado, tudo vazio Quem quis a foto do seu perfil A quantos corpos será necessária a transmissão Pra humanidade então Entender o sinal E quantas mortes serão necessárias para você Finalmente entender Estamos muito mal O céu mais limpo, o ar mais puro Águas mais claras melhoram tudo A quantos corpos será necessária a transmissão Pra humanidade então Entender o sinal E quantas mortes serão necessárias para você Finalmente entender Estamos muito mal E quantos corpos será necessárias para você A quantos corpos será necessária para você Finalmente entender Até a próxima! Qual é a sua situação? O que é a sua situação? N comida só, até a sua situação? Por quê? A quantos corpos será necessário? O que é isso?